E olá galera do canal, quem fala é o Sr. Carlos e você quer saber quando pode ser lançado um PC Fighting Pest Global Vou tentar responder sua dúvida neste vídeo Eu lanço outro vídeo hoje, mas acabou dando uns problemas aqui e provavelmente este vídeo vai ser um pouco atrasado, peço desculpas aí Mas agradeço a todos que estão vendo E sejam bem-vindos aí, né, pra mais um vídeo e a gente vai conversar sobre isso Então se você tá caindo de paraquedas aí no canal, já deixa o seu like, se inscreve no canal, não perder nenhum vídeo E compartilhe com os amigos, né, se é um amigo que gosta de Fight Pest ou quer saber quando vai ser lançado o PC Fighting Pest Global Eu vou tentar sanar suas dúvidas Agora se tem mais enrolação, bora pro vídeo Bom galera, pra começar, vocês sabem que o PC Fighting Pest é um jogo bem famoso, né, todo mundo conhece Eu trouxe no canal quando foi lançado há um ano atrás, pouco mais que isso Há pouco tempo teve o aniversário do jogo, que foi bem legal, trouxe coisas bem legais aí O jogo tá evoluindo numa velocidade muito insana Já tem até o arco de Marineford que começou lá pelo arco, já lá, basta por aí, um pouco mais que isso Então a gente vai ver aqui quando que pode ser lançado Eu vou falar um pouco sobre isso, né Como vocês sabem, o jogo é bem divertido, mas você não acha global, né Todo mundo queria global, mas você não acha Você só acha lá pelo aplicativo do TapTap e pelo 4399 Embora você consiga logar nesses aplicativos Você só precisa de um ID, né, se você quiser baixar, só clicar no card aí em cima que eu ensino Mas fazendo lá todas essas paradas você consegue entrar no jogo E o jogo vale muito a pena o seu esforço O seu esforço gasto pra tentar jogar Porque realmente vale muito a pena É um jogo bem divertido, tem muita coisa pra fazer É, os logins ali são de 5 e 5 horas, se eu não me engano, 5 horas da tarde E tem PVP, tem modo história Então eu acho que é um jogo bem divertido Dá pra você fazer muitas coisas ali Além de só jogar ranqueada, né Que é o Pacebook to Rush ali da vida Mas enfim, todo mundo quer saber Quando o jogo vai ser lançado, né Todo mundo gosta, todo mundo que joga aqui em global gosta Tem um público muito alto já E o jogo nem foi lançado global Então a pergunta é Quando que a Universe vai lançar o jogo? A Universe é a empresa que produz, né Que desenvolveu o Ops Fat Pash em parceria com a Bandai E a Universe é uma empresa até que bem grandinha, né Faz jogos bem legais Inclusive jogos que já tem global Realmente a gente tem jogos que já tem global Como Warhammer aí, Lost Crusade É um jogo lá da Play Store que já tem global E mais alguns outros jogos que já são lançados globais E geralmente a Universe demora pra lançar ali Em torno de um ano, um ano e um pouquinho Um ano e um pouquinho aí Pra lançar os seus jogos para o global Então vocês podem ver que Cara, tipo faz um ano já Cadê o global do Ops Fat Pash? É galera, realmente Tá complicado Vou ler aqui um comentário, né Do Sam Misa Esse print eu tirei do canal do Lauzinho On Vou deixar aí na descrição Quem quiser ver esse vídeo Mas basicamente Isso aconteceu há uns dois meses atrás Um pouquinho mais Que o Sam Misa, né Eu gosto de chamar de Sam Misa Ele é um leaker, né Do Ops Fat Pash Ele divulga os vazamentos Ele vaza as coisas pra gente E ele perguntou, né Pro suporte da Universe Sobre o lançamento do Ops Fat Pash global, né Eu vou ler pra vocês aqui, né Estou escrevendo pra perguntar Se há um possível global do jogo Ops Fat Pash, né Sou um youtuber e por isso Eu estou perguntando Eles são Muitas pessoas que querem que o jogo Venha atenciosamente Apoio e suporte Então ele perguntou exatamente isso, né Ele perguntou quando que o jogo Pode vir pro global O jogo pode tá vindo aí Pra as nossas mãos, né Na Play Store De uma maneira oficial E eles responderam bem assim, né Isso há dois meses Lembrando, há dois meses É Caro jogador Agradecemos seu interesse A atenção No nosso jogo Por favor Preste atenção No nosso site oficial Ó Já jogaram Já jogaram de lado aí Pra você ver No site oficial E se houver Algo novo Sobre o serviço global De um caminho, né De um PC Fight Pash Atualizaremos Em nosso site Mais rápido possível Cumprimentos Então Eles não responderam A pergunta dele, né Eles perguntaram Sobre o vilão super no global Eles não responderam Jogaram lá Ah, vê lá no site Talvez Mande alguma coisa Se mandarem Vai ser legal Entendeu É isso que eles Jogaram aí Como resposta Pro Sammisa, né Isso faz dois meses Galera Antes mesmo Do aniversário chegar E quando o aniversário Chegou Nossa Aniversário chegando Quer dizer O jogo vai chegar no global Como eu falei Geralmente A Aniversário Manda Jogos aí Com um ano Mais ou menos um ano Pouco mais De lançamento Devia ter alguma coisa assim Devia estar o lançamento Do PC Fight Pash global Até mais que Tivemos informações Que estavam em beta Testes Ou ia ter beta testes Do global No PC Fight Pash Eu não sei se isso aconteceu Creio eu que não Deu muito certo E eles não Resolveram não lançar Então assim galera O jogo não Foi lançado Com um ano De aniversário Pouco mais Coisa grande Aniversário do jogo É algo grande Tem que ser grandioso E não tivemos Nenhum anúncio Sequer sobre o lançamento Global Do PC Fight Pash Então a gente pode Esperar algo Que demore um pouco mais Isso se ele for lançado Eu não queria Decepcionar A galera aí Que estava esperando Para um lançamento global Mas as coisas Não são fáceis Todo mundo queria Eu queria Você queria Todo mundo queria Ser da hora demais Ter algo Para competir Com o PC Bom de Rush Que querendo ou não É o jogo Mais jogado Da Play Store De um PC Oficialmente E a gente esperava Que o PC Fight Pash Com seus grandes números Na China Eles tendo O que eles tem Tendo muita coisa Muitos jogadores Então a gente esperava Que eles pudessem Trazer para o global E realmente Eles não trouxeram ainda Então provavelmente Vai demorar um pouco mais Mas tipo Um pouco mais mesmo Tipo coisa de Final desse ano Começo do ano que vem Tipo assim É o que eu acho Por isso que eu falo Quando você puder baixar O PC Fight Pash Baixa Porque não fica esperando O global Porque isso Quando o global Você baixa o global E é isso Se você ficar esperando O global Pode ser que o jogo Nunca seja lançado Talvez eles estejam Satisfeitos com os números Que eles tenham lá Ou talvez seja Coisa da Bandai Não poder lançar global Não ter concorrência Eu não sei o que é Eu acho que isso Não é Eu acho que é mais Que eles estão satisfeitos Com os números Que eles obtêm lá Lá é um dos jogos Mais baixados De um PC Que tem nas lojas 4, 3, 9, 9 Se você dar uma olhada lá Termos de pesquisa Lá está quase top 1 E é um dos jogos Mais rentáveis Eles vendem passe Vendem coisas em N e tal Então Eles estão ganhando Bastante lá Não deveria ter Esse receio De lançar global Porque Realmente Eles ganham bastante lá Eles poderiam ficar lá Mas Acho que o global Eles iam ganhar muito mais Com isso Eles iam ganhar muito mais Não ia ter rejeição Duvido que teria rejeição Ou Um flop E tal Porque o jogo é bom A gente nunca tinha visto Algo parecido Para um PC Em um jogo mobile E foi tudo isso Que o PC Fight Pass Trouxe Agora temos mais jogos Chegando O PC Neuterno O PC Project Fighter Mostrar mecânicas diferentes Essas coisas aí Então O PC Fight Pass Foi o que Deu início Esse novo Formato de jogos De um PC Que eu acho legal Gera concorrência Gera tudo mais Mas Infelizmente Ainda não tivemos Informações E provavelmente O PC Fight Pass Não vai ser lançado Esse ano É o que eu acho Pelo menos Talvez seja alguma Informação amanhã Não sei Que possa ser contra Isso que eu estou falando Mas é só uma opinião Minha galera Não botem muita Expectativa No lançamento Do PC Fight Pass Global Esse ano Eu sei que muitos perguntam Mas É o que eu acho É que ele não vai ser lançado Esse ano Se ele for lançado Talvez O aniversário de dois anos Ou deixar para o começo Do ano que vem Não esperem nada Esse ano Que eu acho Que não vai sair Talvez um pouquinho Depois do aniversário Assim como aconteceu Com o Warhammer Se eu não me engano Foi um pouquinho Depois do aniversário De um ano Do jogo Que ele foi lançado Global Talvez um pouquinho Tipo Bem de junho Julho Se não Depois disso Acho que não Pode ser lançado Mais Só ano que vem Mesmo Mas pelo menos É o que eu acho O jogo em si É bem legal É bem divertido E não Eles não perderiam Nada Lançando Global É só pesquisar Só tem um Piss Tesouro Cruze E um Piss Bunch Rush De nomes com peso Lá na Play Store Não ia ser difícil Bater concorrência Junto com o Piss Bunch Rush E Tesouro Cruze Então é um jogo Que a universo Só não está trazendo Porque não quer E eu acho que é isso mesmo Vai ficar por aí mesmo Ela sabe que tem Jogadores no Global Ela sabe que tem Jogadores Global Jogando o jogo Neste instante Ela sabe que já tem Um público muito grande Do Global Esperando o jogo Então fica meio complicado Para nós jogadores A gente tem que Fazer esse sistema De pegar IP Essas paradas Para poder jogar o jogo Mas esperamos Que um dia Podemos botar fé No universo Poder lançar o jogo Globalmente Para todo mundo Poder jogar Todo mundo Poder se divertir E logar o jogo De uma maneira mais fácil A gente sabe que Não é difícil Ter um servidor global Nem que seja um só O próprio Piss Bunch Rush Só tem um servidor global Até hoje Ainda acho que é muito descaso O que faz com os jogadores Podia ter mais servidores Pelo menos um na Europa Outro na América Para ficar um PIG menor Para a gente Mas a Bandai Simplesmente não faz Então se ela Se viesse uma concorrente Geralmente ela Ia começar A dar os seus pulos Começar a trazer Mais atualizações Começar a concorrer De fato Virar um jogo De fato concorrente Com outro Mas é isso Esses foram meus comentários O que eu acho Que ele não vai ser lançado Esse ano E desculpa Decepcionar alguns Alguns estavam esperando o jogo Mas eu acho que essa é a realidade Se ela não fez um anúncio No aniversário Nem sequer um anúncio Ou uma atualização Sobre isso Eu acho que ela Não vai fazer nada Esse ano Mas se você gostou do vídeo Deixe o seu like Se inscreve no canal Se você não é inscrito Compartilhe o vídeo Com seus amigos E comenta aí Para mim saber O que você acha Sobre o lançamento global Se você estava esperando Se você sabe De alguma data Que pode ser lançado Beta e tal Eu quero ver seu comentário aí Mas é isso Muito obrigado E até a próxima Falou E até a próxima